Olá, como vai? Está no ar o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Monica Grayley. Nosso primeiro assunto é o novo ano da Assembleia Geral, inaugurado nesta terça-feira. Na abertura da sessão, a de número 72, o novo presidente da Casa, Miroslav Laikert, da Eslováquia, disse que o próximo ano vai ser de reformas e contou que está comprometido com as mudanças. O novo chefe afirmou que a sessão vai se ocupar das negociações para o primeiro Pacto Global sobre Migração, o primeiro Acordo para a Eliminação de Armas Nucleares e outros temas. Segundo ele, a organização está se renovando há vários anos, assim como a própria Assembleia. Para Laikert, é preciso encarar as reformas como uma oportunidade de contribuir para o processo de uma nova fase para a ONU. Ao assumir a palavra, o secretário-geral, António Guterres, felicitou o novo presidente que as pessoas ao redor do mundo dizem que querem a mudança e olham para os governos e instituições para saber como elas vão acontecer. Segundo ele, todos concordam que a ONU tem que se adaptar e responder aos desafios. E nesse 13 de setembro, a ONU marca os 10 anos da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. O documento foi assinado nesse mesmo dia, em 2007, para assegurar que indígenas em todo o mundo tenham seus direitos garantidos, como desenvolvimento, educação, combate à pobreza, indígena, direito à saúde e ao mundo mais inclusivo. Um estudo do Banco Mundial de onde chegam essas imagens revela que dezenas de milhões de indígenas na América Latina saíram da pobreza por causa do crescimento econômico na região. Os índices de pobreza extrema teriam baixado em várias partes, como Brasil, Bolívia, Chile e Equador, entre outros países. Mas, em muitas outras partes do globo, a população indígena continua discriminada e enfrentando a falta de acesso a serviços básicos. E vamos falar agora da saúde dos oceanos e a importância da conservação dos mares para o desenvolvimento sustentável. O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou o diplomata de Fiji, Peter Thomson, como o enviado especial para o oceano. Thomson, que foi presidente da Assembleia Geral, até esta segunda-feira vai passar a coordenar com governos, sociedade civil e o setor privado dos países membros da ONU, políticas de conservação dos oceanos. Nesse vídeo que foi enviado pelo IFAD na Indonésia, vemos que o país é um dos maiores exportadores de peixe do mundo, concentrando mais de 90% da produção artesanal. A demanda por peixe, por exemplo, tem crescido na última década na Ásia, mas a pesca predatória tem destruído cardúmios. O Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola, IFAD, está trabalhando com as comunidades pesqueiras para patrulhar as águas e evitar mais destruição. E para que todos possam ter uma forma sustentável de viver de mares e oceanos. E vamos passar agora à interatividade, aquele momento em que você assume o microfone aqui no Destaque. No Facebook, o campeão de comentários na terça-feira foi a entrevista de Laura Gelbert e Eleutério Guevane com Jorge Chediek, responsável pela Cooperação Sul-Sul, marcando o dia internacional neste 12 de setembro. Ricardo Iglesias disse que a Cooperação Sul-Sul está sempre inovando e fazendo a diferença. Já no Twitter, a foto enviada pelo Unicef de um menino observando os estragos do furacão Irma foi a mais acessada e obteve milhares de impressões e centenas de interações. Por hoje é só! Desejamos a você um ótimo fim de semana e para aqueles que nos seguem em Londres, no Reino Unido e em Goa, na Índia, um abraço especial de todos aqui na ONU News!